Oi pessoal, o motivo de eu estar usando esse apetrecho aqui é que eu fui dar uma ajeitada na minha barba e acabei estragando ela. E eu que tinha moral e prestígio, era visto como o terrorista, o Bin Laden, eu tinha poder, me senti como uma ovelha tosqueada e indefesa. Eu agora sou o guerrilheiro, cara. E a partir de agora eu vou utilizar essa máscara até que a minha barba esteja de volta. Vamos a um outro assunto que eu queria tratar com vocês. Eu quero te incentivar a filmar o seu rolê de skate, cara, e postar os seus vídeos como vídeo resposta nos meus vídeos. Então se você está começando a andar de skate, você pode filmar o seu rolê, o seu início, e postar como vídeo resposta naquela minha primeira aula para quem nunca andou de skate. Se você estiver aprendendo a remar, a saltar sobre o skate, a descer calçada, você pode postar o seu vídeo lá. Se você já está treinando no meio fio, paradistal, nozistal, você pode filmar o seu rolê e postar o seu vídeo naquele meu vídeo segunda aula para quem está começando a andar de skate, que é sobre o meio fio. Se você fez um corrimão e está mandando os board slides, você pode filmar o seu rolê e postar como vídeo resposta naquele meu vídeo terceira aula sobre o corrimão. Eu queria te motivar. Desse jeito a gente vai criar uma interatividade melhor. E também se você está tendo dificuldade de mandar o olho flip, alguma coisa assim, você pode filmar a sua dificuldade, o seu vídeo, e postar como vídeo resposta para que eu veja o seu vídeo. E aí eu perceba melhor o que está acontecendo e posso te dar uma resposta melhor. E outras pessoas também vão poder participar. Vão perceber que vocês às vezes têm as mesmas dificuldades. Nós todos temos as mesmas dificuldades muitas vezes, quando a gente está aprendendo uma manobra nova. Então é uma forma de incentivar o pessoal a estar participando de uma forma mais interativa, colocando os vídeos aí, usando a vídeo resposta, para que a gente possa avaliar a sua manobra. E se surgir alguém, de repente algum cara criticando, a gente vai entender que esse cara, coitado, ele morre de vontade de tentar, de conseguir, e por não tentar e não conseguir, ele prefere ficar criticando as pessoas que tentam fazer a coisa acontecer. Então é isso, gente. Eu espero que você não se assuste comigo. Eu continuo sendo um cara legal, feio, porém legal. E eu acho que essa máscara vai melhorar um pouco a minha aparência. Agora, se você quiser que eu revele a minha identidade secreta... Não sei... Não sei, cara. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 oh. Amém.